Música Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal R7 em Android Meu nome é Wilson Carlos e aqui nesse canal nós falamos tudo sobre o mundo Android Vídeo-aulas, tutoriais, muita informação, brincadeira, tudo para você alegrar o seu mundo Android Hoje nós vamos falar nessa vídeo-aula sobre como limpar a tela do seu smart Muitas vezes você usa, as telas hoje são um touchscreen, um touch A gente clica na tela, a tela acaba sujando, usa o tampo dedo sujo Às vezes toca na tela Aconteceu o caso de até amigos meus me falarem que descobriram a senha dele A senha dele aqui, só por olhar na tela aqui e ver aonde que passava o dedo Quais os pontos tinham ligado Porque fica a marca na tela do smart Então a gente vai mostrar nessa vídeo-aula aqui como a melhor maneira, a maneira fácil Simples e eficiente de limpar a tela Muitas pessoas usam vários métodos Vamos ver como faz então? Vamos mostrar aqui como você pode fazer isso Muitas pessoas usam diversas formas de limpar a sua tela A mais comum é essa aqui, pegar a camiseta e esfregar a tela É certo? É que não é bom fazer isso Por quê? Porque muitas vezes a sua camiseta está suja Está suada Vai sujar mais ainda a tela do seu smart O que acontece? Você acaba sujando ainda a sua camiseta Pode ter algum tipo de sujeira, alguma areia, alguma coisa E acaba riscando a tela do seu smart Senão eu não estou resistível Não serão resistíveis assim Então acaba sujando e acaba engordurando mais ainda a tela Então não é uma maneira correta Fazer isso Negativo Outra opção, também você pode fazer assim Dá uma lampida nele e tentar limpar a camiseta Ou pegar um pano E vem aqui Depois limpar um pano Também não, gente Pô, larga a mão Acaba sujando tudo Até ela fica toda suja, né Você nem pode pegar e dar uma luz parada E depois dá uma limpar, né Pegar e... Não, gente Pô, também, ó Negativo Assim não é uma maneira boa de limpar Outra opção que muitas pessoas na televisão citaram Foi de usar isso aqui, ó Álcool, meu Isso aqui é proibido, meu Isso aqui nem está sendo proibido Não pode nem ter em casa Isso aqui as pessoas é muito perigoso, né Álcool é muito perigoso Sistema eletrônico, não Limpar com álcool Nunca Aliás, isso aqui não pode limpar com álcool Tá O smartphone não pode nem chegar perto de álcool Nem o smart, nem a tela do seu computador, do seu notebook Sua televisão de plasma, né Não pode limpar com álcool Se você tem aquele produto que limpa a televisão, né Limpa a tela, a tela LCD Você pode usar ele pra limpar a tela do seu smart É um bom produto aquele Tá Só que é um produto assim, vamos dizer assim Você vai ter que pagar, vai ter que comprar ele Você vai ter que pagar por ele Então, acaba sendo uma opção um pouco mais caro, né Mas como que você pode limpar a tela do seu smart com eficiência, né Com os produtos que você tem em casa Bom, eu vou mostrar dois produtos que todos nós temos em casa Qualquer um tem em casa Muito fácil de fazer Tá O primeiro produto é água Água Isso que eu estou falando Água Algodão Esses dois produtos Problema Água principalmente Quem não tem água só vai no norte, né Vamos dizer assim Infelizmente Os nossos amigos do norte sofrem, né Com falta de água, né Então a gente Acho que é até triste Por ver os noticiários, né Mas A água e o algodão São produtos eficientes Quando não se tem Gordura na tela do seu smart Não tendo gordura na tela do seu smart Esses dois produtos são muito eficientes Também um outro produto importante É uma toalha Toalha de algodão Poliéster Nunca Nunca usa o poliéster para limpar suas telas É um produto, né O pano poliéster Isso aqui é um produto algodão Ele é macio Fofinho Não tem ferpas duras, né São É bem maciozinho, né Uma toalha, né Uma toalha de banho Você acabou de tomar um banho Ela está meio úmida Meio molhadinha Meio úmida Não é molhada Úmida, né Você pode pegar e passar na tela do seu smart Devagarzinho A parte mais molhada Depois você vê que uma parte logo seca Em seguida E passa nele Ele fica limpinho A tela fica limpinho Quando não tem gordura na tela do seu smart Porque as vezes o dedo está engordurado Você acabou de comer um frango Comer uma carninha Comer uma coisa na mão Está engordurada O telefone toca Olha, olha, olha Olha Ou rela no rosto Aqui, rela na cara, né Fica tudo grudado Fica um sebo Fica tudo engordurado Olha, para você ver Fica ali falando, falando Vai suando Vai escorrendo suar aqui no smart Fica um sebo Olha, está nojeiro isso aqui Como limpar? Só a água não é eficiente Porque tem óleo Óleo Como que limpa isso aqui? Vamos mostrar então como limpar? Um produto que todo mundo tem em casa também Detergente Sei lá Isso aqui é uma marca Podiam pagar para mim, né Fazendo comercial De detergente Água Algodão Podiam fazer um Um caixinho aqui Para o vídeo Você pegar um pouquinho de algodão Você vai pegar um pouquinho de água Primeiro passo Quando não tem óleo Na tela Não dá engordurada Só está com algumas manchinhas De dedo Você vai umedecer Levemente O algodão Se você não tem uma toalha Você vai umedecer levemente O algodão Umedece um pouquinho O algodão só Pega seu smart E dá uma passadinha na tela De leve Não precisa esfregar com força Só uma passadinha de leve Só uma passadinha de leve Pronto Dá uma passadinha de leve O algodão levemente O algodão Em seguida Você vem com uma toalha Bem macia Bem macio Fofinha Franela não é bom não Tá Sempre é uma toalha Tá Você esfrega na tela Do seu smart Depois Dá uma esfregadinha Assim Um paninho bem macio Pronto A tela do seu smart Ficou limpinha Está limpinha Quando não tem óleo Na tela Às vezes Algum criança Pegue o smart Deixe tudo cheio De marcas Então está limpinha Na tela Tá bom Se você também quiser Pegar uma camiseta limpa Limpa De algodão Pode substituir o pano Tá bom Pode substituir o pano Tá Então essa foi uma forma De limpar com água Tá Outra forma Que nós temos Que nós podemos fazer Quando está sujo De óleo Tá Você pega Um pedaço De algodão Você pega O detergente Neutro 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 Amarelo Não tem cheiro Não tem nada Tá Você vai dar Simplesmente Um pequeno pingo De Um pequeno pinguinho De sabão No algodão Tá Só um pouquinho Levemente Só uma gotinha Maior E passa na tela Como eu estou fazendo aqui Passa na tela Ele vai tirar Todo o resíduo De óleo Da tela Vai tirar Todo o resíduo Pronto Tirando todo o resíduo De sabão Da tela Todo o resíduo De gordura Depois você passa Lá do seco Pronto Ele já melhora Aí depois que você passou Tirou todo esse resíduo De óleo Da tela O que você faz Você pega Esse algodão Umedecido Que você já usou antes Ou umedece novamente O algodão E passa Que está sujo Com água Tá Que está molhado No caso Não é úmido Pronto Passou na tela Ele vai tirar Todo o resíduo De sabão Que se ficou alguma coisa Pega o pano seco Macio Fofo De não usando poliéster Sempre algodão E limpa a tela Tá bom Você aproveita e limpa Tudo em volta O seu Smart Aí né Para tirar Essas 300 mil marcas De dedo dele Né Pronto Pronto O Smart Vai ficar com a tela Limpinha Fica com a tela Ó Brilhando Limpa Só não sai risco Se tiver algum risco No seu Smart Não sei Não vai sair O meu Smart Tem apenas um risquinho Aqui Isso é normal Não coloquei película Nele ainda É consequência De não ter colocado película Não vai ter apenas um risquinho Na tela Então assim Você limpa A tela do seu Smart Simples Fácil E prático Com produtos Que você tem em casa Algodão Água Detergente Outros produtos Esquece Esses São eficientes Se você tem Aquele produto De limpar a tela LCD Plasma LED Você também pode usar Ele Você também pode usar Molha no algodão Se não Espirra No algodão E vai lá e passa Também E seca Com um paninho Também Tem um paninho Aqui no caso Uma toalhinha Que eu usei aqui no caso Para poder fazer Não repare a cor Rosinha Em homenagem A nossas amigas Que assistem O vídeo No canal R7 Android Bom Espero que vocês Tenham gostado De mais Dessa vídeo Aula De como fazer Uma limpeza No seu Smart Fone Na tela Do seu Smart Acesse Nosso site R7 Android Aplicativos Games Informações Tutoriais Tudo aqui de graça Para o nosso site R7 Android Compartilhe esse vídeo Por favor Tá vendo Clica aqui embaixo Se inscrever Nesse vídeo Se inscrever Nosso canal Melhor dizendo Se inscreva Nosso canal Dê um joinha Por favor Dê um joinha Embaixo Clique em joinha Também Favorite esse vídeo Compartilhe Também Compartilhar Tudo aqui embaixo Compartilhar Esse vídeo Você vai estar ajudando Muito Nosso canal Ajudando Outras pessoas A conhecer mais Sobre esse maravilhoso Mundo do Android Do sistema operacional Android Tá bom Então obrigado Pela sua companhia Pela sua paciência Por ter visto Mais essa vídeo aula Um grande abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau